E aí galera do Nossa Taba, eu sou o Edir Traskini do site Diário do Peixe Estou aqui para falar um pouquinho das duas contratações do Guarani para a Série B O Rafael Longuini e o Matheus Oliveira Bom, o Longuini vocês conhecem um pouco mais, ele foi eleito revelação do Campeonato Paulista em 2015 Chegou no Santos, não teve uma... não uma sequência, mas não conseguiu desempenhar aquele futebol Ele jogou 48 partidas, fez 6 gols, chegou a jogar até de zagueiro com o Dorival Júnior no Almistoso Jogava mais recuado, não fazia tanto essa ligação Ele que não foi daquele Aldax do Fernando Diniz, ele foi um ano anterior Mas já tinha essa... já podia jogar tanto como meio ofensivo quanto como um segundo volante Ele é mais esse meio de ligação Não vem numa ótima fase, ano passado foi emprestado para o Coritiba Onde atuou apenas 7 partidas, sem marcar gols, inclusive perdeu um pênalti Mas é um jogador que pode ajudar sim nessa transição, nessa ligação Você vê que o Santos é um time que está precisando desse meia Falam tanto desse meia de criação Mas o Longuini não chegou a ter oportunidade, sequer foi inscrito para nenhum campeonato neste ano O Matheus Oliveira é um jogador da base do Santos Ele foi muito bem no ano passado no Santos B Fez parte daquela campanha do time que foi vice campeão brasileiro de aspirantes Ele é um meia mais de chegada Tem um bom chute de fora da área Inclusive vocês podem procurar aí no Youtube Tem um gol que ele marcou contra o São Paulo Na semifinal do campeonato brasileiro de aspirantes Um gol de fora da área Então ele tem um chute de longa distância muito bom Ele foi emprestado por Red Bull no Paulista Fez um bom campeonato, fez um gol Atuou acho que sete partidas Mas é um bom valor, ele ainda é jovem E acredito que ele pode ajudar bastante também o Guarani nessa caminhada de volta à elite do futebol Vocês podem esperar do Longuine um jogador mais de criação, mais de passe E do Matheus Oliveira um jogador mais de chegada à área Ele gosta demais de entrar na área Um jogador de remate Tem um arremate de longa distância muito bom Beleza? Um abraço para vocês aí Boa sorte Tomara que a gente se veja na Série A no ano que vem Um abraço, tchau, tchau